Então, quando eu descobri que estava grávida de Antônio, foi um susto. Porque não foi programado. A gente não tinha intenção de ter filho tão cedo. Não estava nos planos. Mas foi desejado. A gente foi descobrir. A família toda ficou super feliz, tanto a minha quanto a dele. Desde então, a gente passou a fazer planos em cima da minha gestação. Nos mudamos por causa dela. Foi um presente de Deus mesmo, sabe? Eu fiquei bem chocada no início. Bem assustada, porque é natural, né? Imaginando que eu estaria preparada para ser mãe. Mas deu tudo certo. E agora ela está aqui nos meus braços. Minha preocupação maior era se ela estava bem. Estava tudo bem. E todas as vezes que eu ia fazer a outra. Meu maior desejo é que ela estivesse bem. Meu coração batia muito forte. E o que me deixava calma era isso. Saber que ela estava bem. Que estava tudo bem. E aí ela me falou, vamos para o hospital. E aí foi que eu entrei e coloquei uma roupa. Primeiro que eu vi na frente. Meu Deus. Imagina, a pessoa vai parar de macacão. O baile tudo certo. Primeira roupa, a primeira frente. Coloquei e fonte. Enfim, peguei um derrafamento enorme. Cheguei lá e em várias vezes estava lá. Assim que eu cheguei, já entrou comigo para a sala. E me ajudou muito. Começou a fazer massagem nas minhas contas. E a massagem dela fez toda a diferença. Nossa, que massagem boa, meu Deus. Queria nem que parasse. E aí ela, Rafa, você quer que seu marido venha aqui para trás? Eu, não, Mara, pode continuar fazendo a massagem. Tá ótimo. E a massagem me ajudou muito. A relaxar. E depois disso tudo fluiu. Foi do jeito que eu imaginei. Até melhor, na verdade. Foi do jeito que Deus quis, sem programar nada, sem planejar nada. Sabe? Muito natural. Do jeito que Deus quis mesmo acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do jeito com essa coisa que é avisa, que a gente vai agachar. Nem esprevei para agachar, eu agachei sozinha. Aí agachamos. E quando eu fiz força... Eu acho que ninguém viu, né, Rosana teve que ver, foi tão rápido, eu ia falar, você viu, né, mas foi tão rápido que ninguém viu. E aí, pronto, ela saiu com tudo, não foi mãe. Os irritaram, né, quem é que abre, eu queria que abre. E é isso que a gente acha que não é rapaz, a gente se põe o que é rapaz, sim, eu sempre vou dar a minha melhora para a minha vida. Então, sempre vou dar a minha melhora para a minha vida, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A surface to the cold world, gasp and look around. In the blooming of the dogwood, eternity is found. Gente, nossa incrível, nossa, eu vou dar uma chavezinha dentro de mim, assim, sabe, eu não sei nem explicar. Eu sabia que eu estava ali, para parir, que eu estava parindo aqui na sala, mas quando ela saiu dentro de mim, meu Deus, a minha filha, não sei nem explicar, é incrível, é incrível. Nossa, quando eu estava regalando meus braços, meu corpo, é incrível, como é linda como é, meu Deus, como ela é linda, como ela é linda, como ela é linda, como ela é perfeita, um presente de Deus ali, meus braços. Aquele momento tudo, eu não enxergava mais ninguém ao meu redor ali, nada, o momento parou, parou. Aquele momento tudo, eu não enxergava mais ninguém ao meu redor ali, nada, o momento parou, 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 parou.